É, vontade de morar aqui eu tenho, só não tenho poder aquisitivo, mas a vontade eu tenho, rapaz, eu tenho que sobra. Ai que coisa linda, eu vou descer acolá-lo, que nem tá doido pra entrar na água. Nem tá ali, ó, todo cheio de verbo, né menino? Tá com a lanterninha ali, vai acender não sei o que, tá todo vagafume. É vagafume? Ai, ai, olha, que coisa linda. É daí pra melhor, né? É daí pra melhor. Olha. E eu lá na bairro com o Rio Paraguaçu, não que você já vê o Rio Paraguaçu, mas aqui é lindo, né? Aqui é lindo.